Eu vou deixar a minha porta aguarda Um Três 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 É a pinga, amigo. Vamos ver o que é a ferramenta. Tchau, tchau. 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 HIV doesn't travel through saliva. Roli, we forgot to ask you just one more very important question here at Fight High. Why are you the dwarf slayer now? Man, see, I don't like, I just don't, I don't like the way he looks. Are you a height cyst? No, it's just a special situation with him, I just don't like the way he looks. He looks like he shouldn't be at that weight class. Because by no means is he an actual dwarf. I just don't like the way he looks and there's no reason why he should be at that weight class looking the way he does. He looks like 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 a fuckin' ooppa loopa. Vamos lá, vamos lá. Roli, você tem um canelo? Oh, shit. Shit. A punteria com a direita não está também, todo o resto. Só, 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 você tem um canelo. É? Não sei quem é que é esse senhor, não é? Não sei, fala com Armo, eu sei que... Olha, eu não estou com esse senhor. Não, 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 não. Eu trago com esse senhor. Eu trago com esse senhor. Eu não me encontrei com esse senhor. É isso aí, cara. O que é isso? Obrigado champ, eu acho que você deu o suficiente, mano. Obrigado por seu tempo, Rony.